Pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa décima quarta aula da série da Escavadeira Rebocável. Então antes da gente iniciar aqui, eu só queria fazer o seguinte, pessoal. Venham aqui na nossa pasta do nosso projeto, na nossa pasta PM ESC, e abram a peça 050, dêem dois cliques em cima dela. Na verdade, pessoal, essa peça aqui, eu acabei esquecendo de fazer os raios internos dela aqui. Então tem que fazer dois raios aqui. Então façam o seguinte, eu venho aqui em flange base 1, botão direito, editar esboço. Aqui na opção editar esboço. E agora podem colocar aqui, pressionando a tecla espaço, e coloquem aqui, normal A, pode ser. Podem vir aqui, ocultar o plano. E agora peguem aqui em esboço, a opção esboçar filete. Coloquem aqui 14, tá? Cliquem aqui fora, e agora selecionem aqui, esse ponto, ok. Esse ponto aqui, ok, ok aqui, ok. Então agora podem fechar aqui na seta azul. E pronto, pessoal. Eu acabei esquecendo, na verdade, nessa peça 050 aqui, de colocar esses raios internos, tá? Então agora a gente já arrumou aqui, e podem salvar, tá? Então vamos lá. Agora vamos começar aqui na nossa próxima peça. Deixa eu ver qual foi a última peça que a gente parou na última aula. Na última aula a gente parou na peça 059. Então agora a nossa próxima peça é a peça 060. Então deixa eu ver aqui qual é a 060. Deixa eu pesquisar aqui em cima. Então aqui está ela, ó. Já achei. Ó, a 060 tá aqui, ó. Então deixa eu fechar aqui. Ó, então a 060, pessoal, ela é essa peça em azul ali, estão vendo, ó? Tá, então ali vai ela. Ela é uma chapa, na verdade, tá? Uma chapa cortada no plasma, que ela serve como sustentação, digamos assim, onde vai ser fixada, fixado todo esse conjunto aqui do paralama aqui, certo? Bom, então vamos lá. A vista isométrica dela vai ser exatamente assim, ó. Essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Ali está, ó. Tá, então vamos abrir aqui na nossa pasta na área de trabalho de peças. Vamos abrir a 060, que é a nossa peça de referência. Certo, aqui está ela, ó. Então deixa eu só colocar aqui essa... Deixa eu abrir essa aqui, pode ser essa peça aqui mesmo. Deixa eu só copiar aqui a aparência para colar lá na outra 060. Pronto, agora fechou aqui, tá? Essa aqui eu posso fechar. E deixa eu só vir aqui, ó. Até deixa eu mostrar para vocês em opções, propriedades do documento, qualidade da imagem. Eu vou mexer um pouquinho aqui na qualidade para ela não dar problema lá, tá? Deixa eu só o computador pensar aqui. Certo, então perfeito. Bom, então vamos lá, pessoal. Essa aqui então é a nossa 060. Então tem duas unidades dela. Tem uma nesse lado aqui, ó. Aqui nesse lado tem uma ali, aqui está ela aqui embaixo. Tá? Aqui está ela. E no outro lado tem a outra ali. Tá? Então vamos lá. Venham aqui em novo, dois cliques em peça. Selecionem o plano superior e venham em esboço. E agora peguem aqui a ferramenta retângulo central. E na origem aqui vai ficar um pontinho laranja. Vocês cliquem e façam isso aqui, ó. Um clique, solta, arrasta para cá. Outro clique, pressiona em ESC. Agora eu vou vir aqui e vou medir as dimensões dela. Então a largura dela, ó. 150. E o comprimento 220. E o raio aqui é 10. Então é 150. Esboço, dimensão inteligente. Essa cota aqui é 150. Essa aqui é 220. Agora venho aqui em esboçar filete. Coloquem 10 ali, já está com 10. Selecionei aqui, aqui, aqui e aqui os quatro cantos. Ok. Então agora vamos ver aqui. Temos que fazer agora esses oblongos aqui. Deixa eu ver quanto é a distância do centro de cada um aqui. De um para o outro aqui, ó. Então 70. E se eu pegar daqui, ó. Daqui. Do centro desse até o centro desse. 180. Então 70 por 180. Vamos fazer um retângulo aqui. Venho aqui em esboço. Retângulo. Na origem aqui, mais um clique e arrastem para cá. Mais ou menos aqui. E agora coloquem para a construção. E daí ok que ele vai tornar ali como se fosse linha de construção. Então aqui é 180. E aqui 70. E agora vamos ver quanto tem esses oblongos aqui. Então o comprimento aqui é 40. E a espessura 13. A espessura não. Seria o raio aqui. O raio é 6,5. Esse raio aqui, ó. Tá? Então a largura dele ali é 13, tá? Deixa eu ver quanto é a altura. É uma chapa de 5 barra 16 polegadas. Que dá 7,94 milímetros. Aproximadamente 8 milímetros aí. Então aqui ele tem 40 por 13. Agora, ó. Esboço. Venho aqui nessa opção, pessoal. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Aqui, ó. Ranhura reta. Cliquei nessa seta aqui. E venho em ranhura reta no ponto central. E agora cliquei aqui nesse canto aqui, ó. Um clique aqui. Arrastei pra cá. Assim. Mesma coisa aqui. Outro clique. Aqui. Outro clique aqui. Aqui. Outro clique aqui. Aqui. Pressionem ESC. Agora pressionem CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Selecionem esse círculo. Esse. Aliás. Essa ranhura aqui. Agora essa. Essa. As quatro. Igual. E ranhuras iguais, ó. E deem OK. Dimensão inteligente. Vamos por aqui, ó. 40. E agora selecionei essa linha aqui. Essa aqui. Vamos colocar 13. E agora vamos aqui em chapa metálica, flange, base e aba. Coloquem aqui na espessura. 7,9094. Fator K05. OK. Orientação de vista isométrica. Botão direito no material. AISI 1020. Podem exibir aqui o plano frontal. Clique nele com o botão esquerdo. Venho em exibir. Agora o plano direito. Botão esquerdo. Exibir. Só para deixar exibido aqui, pessoal. Caso a gente precise desses planos, na hora de fazer as nossas montagens, a gente já tem eles sendo exibidos aqui. Então agora o botão direito em peça 1. Venho aqui nessa setinha de aparência, ó. Peça 1. 2, 5, 5. 202. E 8 aqui. OK. E vamos salvar. Vamos aqui na área de trabalho. Na nossa pasta. PMSC aqui, ó. Nossa pasta. Podem entrar nela. Selecionem a 059, só para a gente pegar o código dela. Coloquem aqui 060. Pronto, pessoal. Mais uma peça concluída. Podem salvar. E fechem aqui. Essa aqui eu utilizei como referência. Vou fechar. Não vou salvar. E já vou vir aqui na pasta de peças na área de trabalho e vou excluir a 060. E já vou abrir a 061. E aqui está a 061. Vou mostrar para vocês aqui. A 061, ela é essa peça aqui, pessoal. Está vendo? Essa chapa toda aqui, ó. Então ela acaba aqui, ó. Tá? Então ali está a 061. Aqui está ela. Tá? E tem duas. Tem uma desse lado. Não. Aqui é 062. Ela tem um corte a mais ali. Então essa do lado é 062. A da frente é 061. Então tem duas 061. Tem essa e essa. Tá? Então vamos lá. Então a vista isométrica dela é essa vista aqui. É exatamente essa vista aqui. Tá? Então vamos em novo. Dois cliques em peça. Vamos aqui em vista isométrica, ó. E peguem o plano frontal, pessoal. Selecionem ele com o botão esquerdo e venham em esboço. E agora vamos fazer aqui, ó. Então nós vamos começar por aqui. Aqui vai ser a nossa origem. Uma linha aqui. Uma linha aqui. Vamos fazer aqui todo o contorno dela. Então peguem aqui em esboço a ferramenta linha. Aqui em cima, ó. Deem um clique aqui. Arrastem até a origem. Ó. Mais um clique. Afastem com o roller do mouse. Mais um clique aqui. Um clique aqui. Um aqui. E um aqui, ó. Pressionem ESC. Deixa eu ver o formato dela novamente. Deixa eu ver se isso aqui é uma linha reta. É uma linha reta aqui, ó. Deixa eu ver se ela tá com 90 graus com relação a essa aqui. É. Então aqui tem uma linha. E depois lá mais um pedaço. E depois um arco ali. Então, ó. Esboço. Linha. Façam isso aqui, ó. Mais uma linha aqui. Pressionem ESC. Linha novamente. Mais um pedacinho de linha aqui, pessoal. Bem pequeno, ó. Pressionem ESC. E agora peguem aqui essa opção, ó. Aqui em arco de ponto central. Cliquem aqui e peguem arco de três pontos. E agora selecionem essa extremidade. Essa aqui. Faça isso aqui, ó. Pressionem ESC. Tá? Deixem assim. E agora vamos começar a colocar as dimensões aqui, ó. Avaliar. Medida. Essa linha aqui tem 161,89. Então, esboço. Dimensão inteligente. Selecionei essa linha. Aqui. 161,89. Vamos ver aqui. Essa linha aqui, ó. Cota Y. 98,4. Então, esboço. Dimensão inteligente. Aqui, ó. 98,4. Agora daqui até aqui, cota X. 253. E essa aqui, 232,5. Esboço. Dimensão inteligente. Essa linha aqui, ó. 253. E essa aqui, 232,5. E agora, essa aqui, ó. Tem 203,29. Esboço. Dimensão inteligente. 203,29. 143,65. Aquela ali. Esboço. Dimensão inteligente. Essa linha aqui, ó. 143,65. E essa aqui tem 10. Tá? E já vou ver quanto é que é esse raio aqui. O raio de 994,5. Então, ó. Esboço. Dimensão inteligente. Essa linha aqui tem 10. E esse raio aqui, ó. Selecionem ele. Vamos colocar o raio de 994,5. Pressionem ESC. Tá? Então, fechou, pessoal. É isso aí, ó. Ficou todo azul. Aliás, todo preto. Nosso esboço. Quer dizer o quê? Que ele tá totalmente definido. Tá com todas as cotas. Todas as dimensões. Todas as referências. Então, vamos lá. A foto aqui. Esse raio aqui, ó. Raio de 20. Então, vamos lá. Esboço. Esboçar filete. Coloquem aqui 20. Selecionei aqui, ó. Ok. Perfeito. Vamos ver agora quanto é a espessura da nossa chapa. Avaliar. Medida. Selecionei aqui. Aqui. 7,94 milímetros. Que é uma chapa de 5,16 polegadas. Aproximadamente 8 milímetros de espessura. 5,16 polegadas. Então, é chapa metálica. Flange base aba. Coloque aqui 7,94. Provavelmente você já vai estar setado. Porque foi a última chapa que a gente utilizou. A última espessura. 0,5 fator K ali. Podem deixar. E dêem OK. Orientação de vista. Isométrica. Botão direito no material AISI 1020. Botão direito em peça 2. Colar aparência. Que ele vai colar o amarelo da última peça que a gente colocou. Tá? Aqui não precisa exibir plano nenhum, pessoal. Tá? E vamos salvar. Vamos aqui na nossa pasta. Na área de trabalho. Nossa pasta PM ESC. Seleciona 0,60. Vamos colocar aqui, ó. 0,61. E podem salvar. Essa aqui eu utilizei como referência. Vou fechar ela. 0,61. Vou excluir. Já vou abrir a 0,62. Então, eu vou vir aqui, ó. Colar aparência. E a 0,62, pessoal. Ela muda algumas coisas aqui, ó. Para a nossa. Para a nossa peça 0,61. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Venho aqui na área de trabalho. Na nossa pasta. São poucas coisas que mudam da 0,62 para 0,61. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia da 0,61. E vai salvar como 0,62. Então, vamos aqui na nossa pasta. Botão direito em cima da 0,61. Copiar. Botão direito aqui. Colar. Botão direito em cima da cópia. Renomear. E vamos colocar aqui, ó. 0,62. Tá? E podem abrir essa 0,62. Então, aqui está. Essa aqui é 0,62. Que a gente copiou da 0,61. E vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar agora. E vamos modificar. O que tem para modificar aqui, tá? Então, essa aqui é 0,62. Primeira coisa que eu vou ver aqui, ó. Aqui, ela tem 10 também. E aqui, ela tem 143,65. Se eu não me engano, lá é isso também. 143,65. Só que, pelo que eu vi aqui, o que muda é o raio aqui, ó. O raio é diferente, ó. O raio dessa aqui é 1,003,55. Então, vamos aqui, ó. Dois cliques na nossa 0,62. Dois cliques aqui no 994. Vamos colocar 1,003,55. E venho aqui em reconstruir, ó. Ele não mudou praticamente nada o raio ali, pessoal, tá? Mas vamos deixar igual ela ali. Bom, muito bem. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Qual é a altura dessa linha. 203,29. Se eu não me engano, a nossa lá também tem isso. Vamos medir aqui, ó. 203,29. Ok. Vamos checando aqui as dimensões. Aqui tem 234,05. Se eu não me engano, essa dimensão aqui muda. Ó, tá? Vamos mudar aqui, ó. Dois cliques. E essa dimensão aqui, 234,05. Reconstruir. É pouca coisa que muda aqui de uma para a outra. Essa altura aqui, 68,4. Vamos ver quantos tem a nossa aqui. 98,4, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nossa 0,62, dois cliques. E essa cota aqui, dois cliques em cima dela, 68,4. Reconstruir. Ó, ela mudou aqui, ó. Só tem uma coisa que a gente tem que mudar, pessoal. Que eu vi que deu errado aqui, ó. Pressiona a tecla espaço. Selecionei aqui. Vamos colocar ela assim. Tá vendo que o nosso raio aqui, ele ficou pra dentro, ó. Vem aqui com o botão direito, em flange, base 1. Editar esboço. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver quanto tem a nossa aqui. 161,89. É a mesma dimensão. Deletem esse 1.013,55. Só o botão direito, excluir. E agora pressionem a tecla Ctrl. Mantenham o Ctrl pressionado. Selecionem essa linha e essa aqui, ó. Com o Ctrl pressionado. Coloquem tangente. Ok. Deixa eu ver com quanto ficou esse raio aqui. 2071. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deletem essa linha aqui. Deixem ela assim, pessoal, tá? Depois a gente arruma. Vamos fazer esse corte aqui, ó. 253 ele tem ali. Eu acho que essa peça é maior. 253 também. Então, aqui tem 102,05 por 30. Então, vem aqui em esboço. Pega a ferramenta linha. E aqui, ó. Aqui, passa um clique aqui. Aqui e larguem aqui. Pressionem Esc. Agora, pessoal, pega aqui a ferramenta parar entidades, ó. E marca a opção parar até o mais próximo. Selecionem esse toque de linha aqui. Essa aqui. Dê em Sim. Ok. Agora, pressionem Ctrl. Mantenham o Ctrl pressionado. Selecionem esse ponto aqui. A origem. Coloquem vertical. Ok. Pressionem Esc. Agora, pressionem Ctrl. Mantenham o Ctrl pressionado. Selecionem esse ponto. A origem. Coloquem horizontal. Ok. E agora, dimensão inteligente. E eu esqueci aqui quanto é as dimensões aqui. Deixa eu ver aqui. 102,05 por 30. Esboço, dimensão inteligente. Selecionei essa linha aqui. Vamos colocar 102,05. E aqui, coloquem 30. Pressionem Esc. Deixa eu dar um Ctrl Z. E agora, peguem dimensão inteligente da origem. Até aqui, 253. Ok. Agora, deixa eu ver quanto tem aqui. 161,89. Esboço, dimensão inteligente. 161,89. 161,89. Perfeito. Deixa eu bater as medidas aqui, pessoal. Para ver se está tudo certo. Daqui até aqui. Cota Y, 57. Cota Y, 57. Perfeito. Então, vamos fazer o raio ali agora. Vem o esboço. Nessa opção aqui, arco de três pontos. Peguem arco de três pontos. Selecionei aqui. Aqui. E arrastem para cá. Pressionem Esc. Era 1.003 o raio ali. Deixa eu ver. 1.003,55. Esboço, dimensão inteligente. Selecionei essa linha aqui. 1.003,55. Perfeito, pessoal. Agora deu certo. E podem vir aqui na seta azul. E pronto. Está aqui a nossa peça. A orientação de vista. Isométrica. E pronto, pessoal. Está aqui a nossa peça. A espessura dela. É 7,94 também. A mesma coisa da outra. Essa aqui eu utilizei como referência. Vou fechar ela. Não vou salvar. E essa aqui foi a que a gente fez. Então, salvem ela. Ela já vai salvar a nossa pasta. Por quê? Porque ela é uma cópia. Perfeito. Já vou vir aqui. Na pasta de peças de referência. Já vou excluir a 0.62. Já vou abrir a 0.63. Então, aqui está a 0.63. Vamos ver onde ela está. Provavelmente ela seja essa peça aqui, pessoal. E é ela mesmo. Aqui está a 0.63. Porque ela é um reforço ali. Então, tem uma aqui. Uma aqui. Tá? Uma desse lado aqui. E mais duas desse outro lado aqui. Então, são quatro peças. Que ela é um reforço aqui para esse conjunto todo. Então, vamos lá. A vista isométrica dela, pessoal. Eu vou fazer como se eu estivesse olhando daqui. Então, vai ser essa aqui a vista isométrica dela. Essa aqui. Essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Eu não vou fazer, nesses casos. Vocês não façam a vista isométrica toda torta aqui. Porque a vista isométrica dela seria exatamente essa vista aqui. Mas eu não vou deixar a vista isométrica torta. Assim, eu terei que criar um plano novo lá. Fazer todo um monte de coisa. Não. Não tem necessidade. Então, a gente coloca ela... Aqui dá para escolher ou no plano direito, que a gente vai fazer, ou no plano frontal. Dá para escolher os dois planos. Então, vamos utilizar o plano direito para fazer essa vista isométrica. Vai ser essa vista aqui. Então, vamos em novo. Dois cliques em peça. Venham aqui no plano... Venham aqui em orientação de vista isométrica. Selecionem o plano direito. Aqui. Vamos fazer ela aqui e vamos estrudar. Vem com chapa metálica. Então, botão direito no plano direito. Esboço. E agora, peguem aqui a ferramenta linha. Na origem aqui, dei um clique aqui. Um aqui. Um aqui. Pressionem ESC. Vamos ver aqui. Então, aqui tem 39. E aqui 10. 130. 120. 39, 10, 120. Então, aqui. Esboço, dimensão inteligente. Vamos colocar aqui. 120. 130. Linha. Aqui uma linha aqui. Aqui. Pressionem ESC. Linha novamente. Aqui. Aqui. Pressionem ESC. Dimensão inteligente. 39. E essa aqui. 10. E agora, venho aqui em arco de três pontos. E pego a ferramenta arco de três pontos. Nessa extremidade que dei, um clique aqui. Um aqui. Pressionem ESC. Então, agora aqui é 200 o raio. Deixa eu ver qual é a espessura. 7,94 também. O raio de 200. Dimensão inteligente. Vamos por aqui 200. Ó. Perfeito. Chapa metálica. Fluente de base aba. E a espessura aqui. 7,94 milímetros. Que é uma chapa de 5 barra 16 polegadas. Ok. Então, orientação de vista. Isométrica. Botão direito no material. A ISO 1020. Botão direito. Edição de peça 3. Colar a aparência. Aí vamos salvar a nossa peça. Vamos na área de trabalho. Na nossa pasta. Já está aqui. Selecionem a 062. Só para a gente pegar o código dela. E coloquem aqui 063. E podem salvar. E mais uma peça concluída. Tá. Então, são quatro unidades da 063 ali. Então, vou vir aqui. Vou excluir a de referência aqui. Já vou abrir a 064. Então, aqui está a 064, pessoal. Ela é essa peça aqui. Provavelmente essa aqui seja a 064. Essa aqui é a 065. A 064 é a de baixo. Tá. Então, tem uma direita e uma esquerda. Digamos aqui. Assim. Tá. Então, essa aqui azul. É a 064. Uma chapa dobrada. Estão vendo? Então, aqui também tem uma 064. Aliás, aqui é a 065. E aqui em cima inverte. É a 064. Então, aqui a 064 está embaixo. Como ela veio para cá. Ela vai para cima. Ali tem a 064. E aqui é a mesma coisa. Essa aqui é a 065. Aqui. E nesse caso aqui ela vai aqui para cima. Só inverte os lados ali. Tá. Então, o que acontece? É só inverte os lados, pessoal. Mas as peças usam as mesmas aqui. Então, essa peça. Ela vai toda soldado. Na hora que a gente for fazer as montagens aqui. Eu vou explicar tudo para vocês. O que faz soldado no quê. Tá. Então, ali está ela. A 064. Então, vamos pegar aqui, pessoal. Eu vou fazer ela nessa vista aqui. Tá. Exatamente assim. Eu não vou fazer ela toda torta. Como ela está aqui. Nesse sentido aqui. Porque não tem sentido. Tá. Então, eu vou fazer ela nesse formato que é o mais próximo do que ela está lá na vista isométrica do nosso desenho principal. Então, venho aqui em novo. Dois cliques em peça. Pegue aqui a orientação de vista. Isométrica. Eu vou pegar o plano frontal. Tá vendo ali? Botão direito nele. Esboço. E agora pegue aqui a ferramenta linha. Então, aqui na origem. Deem um clique aqui. Um aqui. Um aqui. Pressiona em ESC. Pega em linha novamente. Nessa extremidade. Um clique aqui. Aqui. Pressiona em ESC. Então, agora pressiona em CTRL. Mantenha o CTRL pressionado. Seleciona esta linha. A origem. Coloque aqui ponto médio. OK. Deixem a seta no mouse de vocês aqui, pessoal. Clique com o botão esquerdo e arrastem para cá. Ele vai selecionar as duas linhas. Então, ó. Vertical. Igual. OK. Vamos ver agora aqui quais são as dimensões. Vamos pegar as dimensões externas da chapa. Então, ó. Daqui até aqui. 104,7. E aqui 52,7. 35. Esboço de imensão inteligente. Ó. 104,7. E essa aqui 52,35. Perfeito. Provavelmente é uma chapa de 1 quarto ali. De polegada. 6,35 milímetros. 6,35. E o raio é 7. Vamos ver aqui qual é o comprimento dela. 331,5. Então, vamos aqui, ó. Chapa metálica, flange de base. Coloquem aqui a espessura. 6,35. Deem em Enter. O raio é 7. O fator K, 0,5. Ah, pessoal. Eu esqueci lá quanto é que era o comprimento. Acho que era 331,5. 331,5. Vamos lá novamente. Chapa metálica, flange de base. Aqui, 6,35. Tá? Inverte direção. Tem que ser... Olha o melhor. Deixa aqui direção inversa desmarcar, pessoal. Pra ela ficar pra dentro, ó. O esboço fica pra dentro. Aliás, a chapa fica pra dentro do esboço, tá? Que é o que tá acontecendo aqui. Invertam a direção aqui, ó. Direção 1. Inverter. Vamos colocar aqui 331,5. Raio 7. Fator K, 0,5. E dêem OK. Tá? Pressionem agora até que eu espaço. Selecionem aqui o cubo, ó. Nessa vista superior. Venham aqui em... Selecionem essa face e venham em esboço. Peguem aqui a ferramenta linha. E aqui nesse ponto, ó. Bem no canto aqui nesse vértice. Dêem um clique. Arrastem pra cá. Pressionem ESC. Vamos ver aqui de quanto é. Deve ser 45 graus isso aqui. 45 graus. Então, ó. Esboço de imensão inteligente. Selecionem essa linha aqui. Essa aresta. E vamos colocar 45. E agora vem aqui em recursos. Corte extrudado. Coloquem aqui passante. E aqui vocês deixem... Vamos testar. Deixa desmarcado o corte normal, tá? E dêem OK. Tá. Mas façam o seguinte, ó. Na verdade tem que deixar marcado o corte normal. Botão direito em corte de extrusão. Editar recurso. Marquem aqui corte normal. OK. Perfeito. É assim mesmo tem que ficar. Tá. Porque a ideia aqui é cortar essa chapa. Planificar ela. Vou mostrar pra vocês. Ela fica planificada assim. A gente corta ela no plasma, tá? Ela é cortada no plasma. Depois dobra ela pelo processo de dobra. Tá. Então deixa eu só ver se ficou com os 331,5 aqui. 325,5. Ela ficou maior. Então se eu pegar... Vou pegar a minha calculadora aqui, pessoal. Tá. Ela tem que ter 300... Na verdade é só aumentar ela 6,35 aqui, ó. Vou dar dois cliques. Esse 331,5. Você dá dois cliques. Vou colocar aqui, ó. Mais 6,35. 337,85. E venho aqui em reconstruir, ó. Medida. E ali, ó. 331,5. Ela perdeu uma espessura dela ali. Deixa eu ver quanto ela tem que ficar aqui. 233,15. 233,15 ali, ó. Perfeito. E agora vamos fazer esse furo aqui. O diâmetro dele é 23. Ele tá bem no centro aqui. 190. Selecionem aqui. Venham em esboço. Pressione na tecla espaço. Coloquem aqui, ó. Normal A. Peguem aqui, pessoal. Ferramenta linha de centro. Na origem aqui. Deem um clique. Arrastem pra cá. Pressione em ESC. Peguem a ferramenta círculo. Aqui na extremidade. Um círculo aqui. Pressione em ESC. Dimensão inteligente. 23. E aqui, ó. 190. E deem em OK. Venho aqui em recursos. Corte estrudado. Passante. OK. Orientação de vista. Isométrica. Botão direito no material AISI 1020. Venham aqui e exibam, ó. O plano direito. Selecione ele com o botão esquerdo. Exibir. Tá? E agora botão direito aqui em peça 4. Colar a aparência. E pronto, pessoal. Tá aqui, ó. Perfeito aqui a nossa peça. Tá? Vamos salvar. Vamos vir aqui na área de trabalho. Na nossa pasta. Selecione a 063. Colocar aqui, ó. Tirem o 063 por 064. E podem salvar. Salvem aqui e podem fechar. Isso aqui eu utilizei com referência. Fechar. Não vou salvar. Vou vir aqui e já vou excluir a 064. E pronto, pessoal. Mais uma peça concluída aqui. Tá? Então a gente parou na 064. Já estamos passando aqui de 30 minutos de aula. Na próxima aula a gente começa a partir da 065. Tá, pessoal? Então o último recado aqui. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho para você estar recebendo as notificações. De todos os vídeos que eu for postar aqui no canal. Tá bem? Peço também que deixe o seu like. Que isso é muito importante para mim aqui nesse vídeo. Tá bem? No vídeo e para a reputação aqui do meu canal. Tem também o meu Instagram e o meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para acessar as duas redes. É só clicar aqui embaixo, me seguir e me curtir lá. Tem também o meu site. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. É só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.